Segue a pressão de servidores públicos federais sobre o governo Bolsonaro por reajustes salariais. Hoje houve protestos em Brasília e até paralisação das atividades de funcionários do Banco Central por cerca de duas horas. Mas o vice-presidente Hamilton Mourão já afirmou que não há espaço no orçamento. O prazo para a sanção do presidente termina na sexta-feira. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Várias categorias de servidores públicos federais realizaram atos cobrando aumento de salário. De maneira geral, eles pedem reposição pela inflação acumulada desde o último reajuste, percentual que varia de 20% a 28%. As mobilizações foram encabeçadas pela elite do funcionalismo, como analistas do Banco Central, e ganharam força após o presidente Jair Bolsonaro, do PL, falar apenas em reajuste a policiais. Além das manifestações, servidores do BC também paralisaram atividades para pressionar o governo. De acordo com o Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central, 50% dos funcionários cruzaram os braços pela manhã durante duas horas. Mas os serviços não foram afetados. Também houve ato em frente ao Ministério da Economia. Representantes de servidores protocolaram na pasta um documento pedindo, entre outros pontos, reajuste de 19,99% para o conjunto dos funcionários públicos federais. Guedes é contra a concessão de reajustes generalizados, mas cedeu a Bolsonaro ao pedir ao Congresso uma reserva de recursos no orçamento para atender aos policiais federais. Hoje, o vice-presidente da República, Milton Mourão, do PRTB, pontuou que não há espaço no orçamento de 2022 para contemplar a demanda das categorias. Nas últimas semanas, servidores entregaram cargos em protesto e reduziram o ritmo de execução de atividades. Os líderes dos atos prometem aumentar a mobilização caso o Poder Executivo não atenda às reivindicações. Bolsonaro tem até sexta-feira para sancionar a Lei Orçamentária de 2022, que tem previsão de R$ 1,7 bilhão para aumento do funcionalismo, inicialmente prometido para policiais que fazem parte de sua base de apoio. O presidente, entretanto, tem sido pressionado a recuar e não conceder reajuste a nenhuma categoria. Em meio a essa questão, o governo também discute a volta do Fundo Eleitoral, principal verba para financiamento de campanhas, para o valor de R$ 5,7 bilhões. Ontem, em evento do Banco do Brasil sobre agronegócio, o chefe do Executivo enumerou ações que foram tomadas nos últimos três anos em relação ao setor. Bolsonaro defendeu como méritos da gestão dele a ampliação da permissão do uso de armas, a não demarcação de terras indígenas e o combate ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Nós praticamente anulamos as ações do MST, tirando dinheiro público que ia para ONGs que financiavam o MST. Também, ao longo de três anos, distribuímos mais títulos que 20 anos de governos anteriores. Tiramos, então, a força do MST através do uso daqueles que estavam numa reforma agrária que nunca saía. Ele também disse que fez a sua parte na pandemia.